Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você, tô aqui na organização e parei um pouquinho pra poder fazer o almoço e ontem eu fui no mercado comprar azeite. Como o azeite tá muito caro, então eu uso óleo de algodão, tá? Eu só uso óleo de algodão aqui, porque eu e minha filha passa muito mal quando eu usava, né? Então a gente já sabe, então eu não uso mais óleo de soja, tá? Então assim, eu tenho uma marca específica que eu sempre usei, né? E que eu gosto muito, que é o óleo lisa e eles vieram com uma novidade que eu amei. E se vocês dar uma olhada aí na playlist do canal, eu fiz um vídeo com um novo óleo para bolos da lisa. Ficou super top, gente, vocês não têm noção. E hoje eu vim aqui gravar pra vocês essa outra novidade que eu já conhecia, acho que faz uns dois meses atrás, se eu não fazer o óleo de soja, né? Então eu vou fazer o óleo de soja, né? Então eu vou fazer o óleo de óleo composto de milho e algodão. Eu nem sabia, eu peguei lá e nem vi, agora que eu tô lendo aqui, ó. É odor mais suave, é odor mais suave de fritura, tá bom? Então fonte de ômega 6 e vitamina E. Então isso daqui é novidade, ó. 500 ml. É piquitico, ó. Não é aquele frasco que a gente compra grande, não. Então eu espero que, eu acho que eles estão fazendo um teste, porque se, vamos supor, se for bem aceito, eu acho que eles vão fazer o grandão. Aí vai valer, né? O ml maior lá. Aí vai valer a pena. Acho que é de um litro, né? O outro, né? É isso mesmo. Então o que que eu resolvi aqui? Não pude comprar azeite porque o azeite tá um absurdo, né? Então eu sempre pego promoção e aonde eu fui não tinha promoção. E aí eu resolvi pegar esse daqui porque a gente tá com vontade de comer batata frita, né? E aí eu comprei pra gente almoçar hoje. Deixa eu só limpar aqui rapidinho. Então eu comprei pra me fazer essa batata frita porque a gente tem costume, né? De comprar as coisas mais baratas. Ah, é pra fritura mesmo. Depois não vai usar o óleo e, né? Então compro mais barato. Então eu quero testar aqui com vocês, né? Vamos ver se eu vou passar mal, porque eu passo mal com fritura, só que é com óleo de soja. E essa novidade aqui, ó, vai valer a pena. Vamos supor, né? Quem tem, quem mora sozinho ou quem tem poucas pessoas em casa pra fazer uma friturinha, ó. Tá vendo? Então é isso aí. E aí eu vou fazer, vou descascar batata, vou lavar, vou deixar secar aqui no Perflex e vou fritar. E aí o que que eu vou fazer? Eu tô fazendo feijão. Então eu vou usar também, entendeu? Ó, eu vou assar um franguinho assado. Eu vou assar um franguinho assado. Eu vou fazer um frango assado, tá? E vou usar esse óleo aqui também, tá? Como é pra fritura, vai ficar numa temperatura alto. Então não vai ficar com aquele gosto de óleo de soja, né? Porque querendo ou não, gente, o óleo de soja tem aquele gosto e que impregna, né? E eu passo mal, então eu vou usar. Então tudo que eu vou fazer aqui, a batata, o feijão, eu vou colocar o bacon pra fritar e eu vou usar esse óleo aqui, tá? E aí eu vou finalizando aqui e na hora que eu tiver almoçando, a minha filhota que tá em casa comigo, a gente fala como é que ficou a textura, né? A textura do, da batata, como é que ficou o gostinho do feijão, o gostinho do, do franguinho, tá bom? Então não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as novidades que eu tô gravando pra vocês e se vocês quiserem me seguir lá no Instagram. Então é uma mistura composta de milho e algodão, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui pra aquecer e aí a gente vai dando continuidade, deixa eu tirar essa canela, nós vamos dar continuidade aqui na correria, deixa eu abrir aqui, porque assim, né? Eu não sei vocês, né? Porque eu tenho um faro, quando você já coloca na panela e aquele óleo aqui, você já sente aquele cheirão, né? De óleo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem, eu vou colocar pouquinho, porque o bacon também vai soltar, né? Vai soltar a gordurinha e eu também não sou de usar muito óleo em nada. E aí eu vou colocar, deixa aqui esse lá que eu já mostro pra vocês a finalização de tudo aqui, tá bom? Ó, vou colocar aqui, vou deixar fritar no fogo baixo pra soltar o perfume do bacon. Ó, eu vou começar a fazer aqui o frango, o bacon, é gente, a correria, correria, eu vou tirar o excesso de pele aqui do frango, vou tirar o excesso de pele e vou tirar tudo assim, ó, e eu gosto, eu gosto de comprar esses frangos congelados assim, porque é mais, como é que se fala? É mais confiável, sabe? Então eu tiro tudo isso daqui, ó, e aí já tem um alhinho aqui, ó, batidinho, que eu já bati, vou temperar ele e vou colocar aqui na assadeira e eu mostro pra vocês. Já limpei todo o frango, então eu vou temperar ele aqui, ó, eu desossei, porque fica melhor. Ó, o que que eu vou fazer agora? Deixa eu pegar aqui o arganapo, pra mim, tá na mão? E vou colocar um temperinho, bem gostosinho, ó, vou usar esse daqui, frango assado, então não precisa colocar muito sal, vou usar esse daqui, ó, que é muito bom, vou colocar um pouquinho, vamos ver aqui, ó, vou colocar aqui um pouquinho. E vou dar aquela misturela, vou colocar um pouquinho desse daqui, ó, ervas finas, só um pouquinho também, só pra, sabe? Pra dar aquele toque e eu vou usar, vou mostrar aqui pra vocês, já vou aproveitar, vou dar uma dica aqui legal pra vocês. As batatas já coloquei de molho aqui pra lavar, vou colocar esse alho, que eu vou misturar. Gente, eu não gosto, eu não sei vocês, comenta aí, eu não gosto de temperar carne e nem frango, tipo assim, vai, no máximo que eu deixo é uns, vai, uns, uns 30 minutos, tá? Não gosto de deixar assim muito, não, porque o alho, ele é forte, então ele predomina muito, então, pra ele ficar gostosinho assim, não ficar com aquele odor de alho, eu tempero assim na hora. E aí, ó, gente, vocês já usaram esse mix de pimenta da Quitano e ele vende assim, ó, no mercado, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele vem num pote, num frasquinho pra moer, tipo esse daqui, só que, tipo assim, é 27 reais e eles lançaram o refil, eu paguei 9,90 nisso aqui, ó, tava procurando já faz muito tempo. E aí, nesses aqui, ó, não tem, é, nesses pacotinhos aqui, é, não tem em todos os mercados, tem no, é mercados específicos, é Mambo, deixa eu ver um outro, é aquele Nagumo, no Nagumo tem, então não é em todos que tem. E aí, um mercadinho aqui, ó, um mercadinho não, um mercado grande, eu vi, aí eu queria ter comprado dois, mas, é, eu falei, não, vamos devagar. Aí eu coloco aqui, ó, gente, é uma delícia isso daqui, esse mix. Nossa, que delícia. Só que, tipo assim, eu uso um pouquinho, né, porque a minha filhota, a mais, a mais nova caçula, não gosta de pimenta branca. Eu também não gosto muito, mas fica, tipo assim, fica muito suave, sabe? E aí, vou colocar um pouquinho de sal, e já vou colocar passar, e a água aqui do feijão tá, deixa eu colocar aqui um pouquinho de sal, o meu sal acabou, e o que a gente gosta, só vende na Amazon, vou colocar pouquinho aqui, ó, sal grosso mesmo, é esse aqui, ó, gente, essa marca aqui é top. E aí, se vocês comprar algum refil, que é dessa marca aqui, ó, esse refil aqui, ó, é dessa marca. Eu nunca jogo fora, eu sempre guardo pra, sabe, pra usar depois. E aí, agora o que que a gente vai fazer? Vai usar o nosso olhinho, novidade da Lisa, ó, vou colocar aqui um pouquinho, já lavei a assadeira, toda a gente passa, passa água antes de usar, ó. Vou colocar pouco assim, ó, não vou colocar muito não, porque eu vou deixar ele assar no fogo baixo, depois, às vezes, precisa pôr um pouquinho mais de óleo, né? Então, como eu desossei, então fica melhor pra assar, tá? E é tão fácil desossar, é... é... sobrecoxa, eu gosto de desossar, porque o osso deixa ela um pouco mais escura na hora que assa, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, na geladeira, um pouquinho, e já coloco pra assar pra vocês verem. Ó, pessoal, voltei aqui, vou colocar na geladeira, que eu esqueci de... de mostrar pra vocês, né, colocando a pimenta, vou colocar pouquinho só. Só que esses moedores, ele vai perdendo, sabe, a potência dele aqui. Então... só um pouquinho só. E aí eu dou aquela misturadinha, a batata já tá aqui pra mim poder lavar, enxaguar, descascar. E é isso, eu só vou fritar na hora que o feijão e o frango tiver pronto, né, quase pronto. Arroz já tem que a gente fez ontem, então é isso, ó. Vou deixar lá mais um pouquinho, vou voltar lá, né, na geladeira, e vou deixar aqui, ó, eu vou colocar num... num pote com tampa que é melhor. Ó, vou colocar aqui, porque fica melhor... deixa eu pegar a tampa... é assim aqui, não sei se é na casa de vocês, vocês lavam, guardam, daqui a pouco tem que usar. A gente quer morrer. Que limpa tudo e depois tem que começar a fazer almoço. Então a gente, uma vai organizando a casa e já vai preparando o almoço, a gente tá fazendo assim agora. Bora lá, deixa eu colocar lá e daqui a pouco eu já coloco passar pra gente ver. Bom, pessoal, deixa eu ligar aqui o forno. Peraí. Isso, bora! Acho que eu liguei errado, peraí. Isso. E vamos colocar aqui? Ó, vou dar pra ela misturar dela. Uhul, aporta lá, por favor, filha. Vou colocar aqui, ó. E aí, ele vai assar. Tá vendo? Fica melhor, assim, pra assar o... o... o frango sem o... sem o osso. Deixa eu arrumar aqui. E também, gente, esse óleo aqui, vamos ver também quando a gente for provar a comida. Tava pensando aqui, a gente ama frango com batata assada. E, às vezes, a gente faz, né? A gente... Tô dando uma ajeitada aqui na pia. A gente só faz com azeite. Mas, haja azeite, né? Pra assar frango e batata, né? Então, tô lavando a minha mão porque eu mexia com o frango. Então, o que que acontece? Você, usando um óleo desse aqui, ó, você não vai sentir, né? O... aquele gosto, quando você for morder a batata assada, é... na boca, né? Então, eu acho que vai ser top esse óleo aqui. E tomara! E aí, Elisa? Tomara que você faz um de um litro. Vou colocar, passar. E aí, depois eu já volto lá na mesa, gente, almoçando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá o nosso queijãozinho, né? E aí, eu já lavei a batata, vou descascar, vou deixar ela na água, pra ela não escurecer. Pra ela não escurecer. E vou fritar. Quando eu estiver fritando, eu mostro pra vocês aqui. Bom, pessoal, vamos aqui, ó, aquecer o óleo. E vamos começar aqui, ó, a colocar. Porque aqueceu, a gente já vai, ó, não sei o tanto que de óleo aqui, que vai pra fritar essa batata aqui, só tá aí o Yahoo. Vai ter que fechar a porta lá, Roma. Se não, é, porque, se não, não vai aquecer isso aqui, não. E vai bastante óleo, ó. Vai praticamente, ó, deixa eu ver aqui, ó. Vai, vai até um pouquinho mais da metade. Pra fritar essas batatas. E é isso, vou aquecer bem aqui o óleo. E aí, o que que eu vou fazer? Enquanto isso aquece, eu vou picando e vou pegando, me dá dois pedaços aí de papel toalha. E já pega um prato pra gente colocar a fritura, tá? Então, ó, eu lavei ela bem lavadinha. E agora eu vou, vou colocar aqui, vou secar elas. Já pega um prato, filha, pra gente, fritou, pra gente comer. O feijão tá pronto, o frango tá pronto, cheirinho bom. Gente, eu não sei se vocês já notaram, acho que eu já falei no começo do vídeo aí. Tudo bem, pega uma espumadeira, já deixa aqui. Porque na hora que você começa a fritar, é isso que eu quero ver. Na hora que você começa a fritar, isso. Na hora que você começa a fritar, você vê aquele cheirão de óleo de soja, né? Então, esse aqui eu acho que vai ser diferente pra, né? Pra menina aqui, né? Eu, que passa mal de... Com... Com... Ao consumir óleo de soja. Então, ó, bem fininho. Enquanto isso, não tem o mandulim. Vai com a mãozinha mesmo, cortando. E é isso. Aí, quando eu começar aqui a fritar, aí eu mostro pra vocês. Vou secar elas assim, ó. Tá vendo? Ó, coloco aqui e vou... Tirando aqui, inibindo a aguinha. Que ela mesmo, né? Solta. Então, é isso, ó. Tá bom? E daqui, ó. Daqui eu já vou... Já vou fritando. Bonitinha. Hoje é gambiarra, gente. Correria, sexta-feira. Amanhã tem muita gente aqui em casa. Meu esposo falou assim, Ai, deixa pra fritar, mãe. Eu falei, não, que eu preciso já acabar com essas batatinhas aqui. Meu Deus do céu. Tá calor aqui em São Paulo, hein? Nossa, você... Eu desliguei o forno, porque eu não tava aguentando. Ainda bem que o frango já ficou pronto. Então, bora lá. Ó, pessoal. Que legal. Não tem aquele cheirão de óleo, sabe? Aquele cheirão de óleo de soja. Que negócio de gordura. Ó, o franguinho tá pronto. Açou. Bem gostosinho, do jeito que a gente gosta. Crocante. Aqui tem o arrozinho. Que a gente deu um up. E o feijão que foi feito com o óleo. Tá bom? O óleo que não... Não tem aquele gosto, né? Então, eles estão falando aqui que não deixa odor... Ele tem um odor mais suave. Tá bom? Então, nós vamos lá pra mesa agora comer. E a gente vai falar pra vocês como é que ficou essa batatinha. Esse franguinho, esse feijãozinho. Bora lá? Ó, pessoal. Coloquei mais um pouquinho aqui. E na hora que você coloca, naquele óleo de soja, vem aquele cheirão de gordura. E vocês podem ficar tranquilos que esse óleo é top, hein? Agora vamos almoçar, porque a barriguinha tá roncando. Ó, pessoal. A gente vai experimentar primeiro. Hum, batatinha. Vamos? Vamos ver se... Hum... Não tem aquele gosto de óleo velho, né? Não. Boa, né? Hum! Ficou mais crocante, assim. Você viu o frango? A gente... Será que ele tem... Ele é próprio pra fritura mesmo, assim, que fica bem crocantinho? Eu acho que sim. Né? Porque ficou diferente. Alguma coisa aqui, né? Eu achei. Gente, ó. Minha comidinha com meu feijão. Deixa eu experimentar o feijãozinho aqui. Eu só como feijão quando é fresquinho. Vamos experimentar esse feijãozinho aqui. Hum, que bom. Vamos lá. Hum... Hum... Meu Deus do céu. Aqui. Comidinha boa. Hum... Vamos experimentar o frango. Nossa, ficou bem croc-croc, gente. Que delícia. Quero ver o... O gosto. O gosto. Né? Se não tem aquele gosto de... Hansi de óleo. Ó. Vou experimentar aqui. Hum. Hum. Hum... 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 Gente, olha. Sinceridade. É bom o soja, não é? Vale a pena. Nossa. E eu tô fritando mais. Nossa, que delícia. Olha como é que ficou a batatinha. Ó, então assim. Nossa, é bom demais, né? Não ficou com gosto de óleo de soja encharcado. Muito bom. Então é esse óleo aqui, ó. Se vocês verem no mercado, pode comprar. Que vale super a pena. Espero vocês no próximo. Beijos, tchau. E não esqueça que eu tô sempre aqui com vocês.